Chama, chama, chama na pressão legal, Ricardão e a porrada é da sorte, véi! Rola que eu vou pro bar, eu vou pro bar, beber, curtir e farriar Eu vou pro bar, eu vou pro bar, beber, curtir e farriar Se a mulher for me ligar, meu amigo tu, eu vou chamar Se a mulher for me ligar, meu amigo tu, eu vou chamar Não briga não, amor, não briga não, amor, ele vai te ligar Me entenda, por favor, não briga não, amor, não briga não, amor, ele vai te ligar Carlinha Vieira, vai! Olha que eu vou, eu vou pro bar, eu vou pro bar, beber, curtir e farriar Eu vou pro bar, eu vou pro bar, beber, curtir e farriar Chama, chama, chama! Estamos juntos! Ricardão, Carlinha Vieira, ele chama na pressão, a porrada é da sorte Diretamente do bairro da nossa, hein? No PR e volte! Tô me sentindo carente Ou nunca mais se ligou Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade da picada malvada Da assentada malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de maenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com estrelas perigosa Tua gemida é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de maenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa cara de maenta E goza Com a gemida é bom demais Ai, 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 ai Cê pede farra É, ai, 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 ai Obrigado.